Não, não me deixe agora, porque existe amor Não agora, amor, meu amor Se está longe, longe eu vou te buscar Te buscar Calcinha preta, 15 anos! Essa aqui mandou muitas paixões, vamos cantar comigo! Pelos meus casais apaixonados! Te peço, aflito, que não quero um dia te perder Eu sei que tô sofrendo, também sei que ninguém vai resolver Algumas vezes penso e tento te esquecer Mas eu te quero, mas eu te quero Porque eu amo você Não, não me deixe agora, porque existe amor Não agora, amor, não, não, meu amor Se está longe, longe eu vou te buscar Te buscar São tantas histórias O quê? Que o povo fala Tá bonito, São Paulo! Que a noite lá fora Encontram você por aí Algumas vezes penso e tento te esquecer Mas eu te quero, mas eu te quero Eu também amo vocês Obrigado pelo carinho Que lindo Não, não me deixe agora Porque existe amor Não, 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 não Não, 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 não Amor, se está longe, longe eu vou te buscar Te buscar Que maravilha!